Atenção, poetas, gêneros, cestilhas, tempo, 5 minutos, assunto, por esse motivo, canto, por esse motivo, canto. Cadê os aplausos do povo da cantoria? Não todos eles rolamam, rija, eu sou a Silva. Pois cantinho grande, viola e cantoria de moada, na defesa das crianças que padecem na calçada, se eu não cantasse por isso, não cantaria por nada. Eu só canto a estatuada pra dar conforto aos premeus, porque nasci repentista, porque sou filho de Deus. Quem canta os males espanta e eu canto espantando os negros. Por violar nos museus e por repente em Montanil, pra crescer maracatu e fortalecer pastoril, e nunca mais um capitão passar a mão no Brasil. Eu só viajo o Brasil porque isso dá-me canto, porque vem da cantoria o pão que eu almoço e janto, só aprendi a fazer isso e por esse motivo eu canto. Eu canto em qualquer recanto sem crise de consciência, pra defender a cultura, pra respeitar a ciência, e aonde tiver direito combater a violência. Só canto com consciência, só canto com consciência, porque o tom eu ganhei, porque não quis estudar e na roça eu nunca pisei, pra outra coisa eu não sirvo, mas pra cantar eu prestei. Canto perfeito, valei o direito do Estado, pra politizar o povo, meu repento é demonstrado, porque no Brasil precisa do povo politizar. Eu só canto improvisado, pra ver se a tristeza some, porque se eu deixar a arte meu filho morre de fome, daqui a dois ou três anos ninguém fala no meu nome. Eu também canto pronome pra melhorar a questão, na igreja universal não vou contar um baião, porque lá só tem dinheiro, não tem nada com cristão. Só vivo da profissão, só vivo da profissão, pra demonstrar meu valor, pra poder cantar as coisas que tem no interior, E porque pai me fez poeta e mãe pariu um cantador. O meu verso tem valor, o meu verso tem valor, e por isso ele é meu projeto. Tem a cara de Dom Helder, tem o ritmo de Frei Beto, e pra defender nordestino, que está na rua sem medo. Eu só canto assim direto, e eu só faço esse serviço, porque feito meu talento pra honrar meu compromisso, Eu já nasci pra ser poeta, eu vou morrer fazendo isso. Cantar é meu compromisso, por isso é que eu fiz estudo, pra defender sua surda e defender cama e cascudo, Eu não sei de quase nada, mas eles sabiam tudo. Só canto um pouco de tudo, porque acho a arte bela, porque amo a cantoria, porque admiro ela, E só vou fechar minha boca, quando a cova abri a dança. Mais, 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 mais aplausos pra Jefferson Silva e pra Lisboa. O motel é o seguinte, todo mundo deveria cuidar do meio ambiente. Todo mundo deveria cuidar do meio ambiente. Cadê os aplausos do povo da cantoria pra Jefferson Silva e a toda Lisboa. Todo mundo com certeza tem que ter a mente exata, não botar fogo na mata, não pôr lixo na represa. Porque a mãe natureza precisa muito da gente. Quem mata um bicho inocente tem que morrer qualquer dia. Todo mundo deveria cuidar do meio ambiente. A natureza é sagrada e a mente sagrada é bela, E ninguém não sabe cuidar dela, não sabe cuidar de nada. Em vez de fazer queimada devia ser consciente Que o mar está bem mais quente e a terra está menos fria. Todo mundo deveria cuidar do meio ambiente. O homem que está fazendo não sabe que Deus existe A natureza está triste e o planeta está morrendo Eu agora estou dizendo o mundo está diferente A floresta está doente mas o homem não sabia Todo mundo deveria cuidar do meio ambiente. Todo mundo pensa em lixo, luxo, mas não pensa em liberdade E por causa de malidade e muita comida no luxo. Tem paulista e tem caúcho padecendo atualmente. Não fizeram antigamente na forma que merecia Todo mundo deveria cuidar do meio ambiente. E por causa de malidade e muita gente vai cuidar do meio ambiente. Tem paulista e tem caúcho padecendo atualmente. Tem paulista e tem caúcho padecendo atualmente. Sem paulista e tem caúcho padecendo atualmente. Tem paulista e tem caúcho que não tem caúcho. O sul ficou debaixo de gente Porém a culpa é da gente Mas isso ninguém queria Todo mundo deveria Cuidar do meio ambiente A população é cheia de rato Que nos irrita E de um lugar de mais bonita A natureza está feia Assassinar a baleia É um ato inconsequente Atirar numa serpente É outra selvajaria Todo mundo deveria Cuidar do meio ambiente Com tanta devastação O nosso mundo piora Jesus vendo isso chora E guarda dor no coração Quem bota a árvore no chão Deixa a floresta doente Deus não reclama Mas sente o peso da covardia Todo mundo deveria Cuidar do meio ambiente A natureza está mal O homem está se acabando Só porque ele está matando Um planeta natural Poluição visual Nós vemos atualmente De candidato intercente Que só faz selvajaria Todo mundo deveria Cuidar do meio ambiente Você é o pior representante Dos poetas Da sua geração Pode negação Você é o pior representante Dos poetas Da sua geração Repetindo o note Você é o pior representante Dos poetas Da sua geração Todo mundo já sabe Que André É poeta de rima necessária Você quer ser maior Da sua área Mas o povo já sabe Que não é Em Felipe Pereira Eu boto fé Com Elana Eu aposto A minha mão Mas você Nessa nossa profissão Nunca passa Do mal principiante Você é o pior representante Dos poetas Da sua geração Dos poetas Que são da sua era Você é o pior que já nasceu Não tem verso mais ruim do que o seu Pra jogar nos ouvidos da galera Se Raimundo Monato é uma fera Já o outro Monato é como um cão Se volta é pesado igual eu Já você é mais leve que barbante Você é o pior representante Dos poetas Da sua geração É pequena demais sua lavoura Se eu repito e não vai no meu torneio Seu carão de viola é muito feio E sua voz não é muito encantadora Se eu estivesse na mesa O julgador evitava você ser campeão E ser da sua mulher Virava o cão E não deixava o troféu Na sua estante Você é o pior representante Dos poetas Da sua geração Eu me sinto um poeta genial Por ser mais repetista Que é ânimo E Edmilson Que é seu contemporâneo Também é repetista especial E quando for no final do festival O troféu que elege o campeão Se não for estampado em minha mão Você vai me pagar Dali por diante Você é o pior representante Dos poetas Da sua geração Você é o pior representante Você mesmo não sabe improvisar Que o repente é pequeno até demais Não depende de entros autorais Não conhece política popular Seu irmão é quem pode lhe ajudar Porque é cantador de progressão Mas você passa longe do irmão Porque todo repente é irritante Você é o pior representante dos poetas da sua geração Você é o pior desse país A vergonha da nossa cantoria Quer criar coisa boa, mas não cria Quer dizer verso grande, mas não diz Gosto muito de Chico de Assis Repetista de muita perfeição Israel é gigante do paião Mas você no paião não é gigante Você é o pior representante dos poetas da sua geração Vamos aplaudir Vamos aplaudir Jefferson Silva e o Tonysbo Estão gostando? Foi bom? O povo gosta de briga, viu? É, tudo mais Será que o povo gostaria? O ramalho, né? Jefferson Silva, suas considerações Beleza companheiros Agradecer a Deus pelas oportunidades Pelo dom da vida Pelo dom de cantar de repente Pelos movimentos das viagens E pelos convites que nos aparecem Agradecer a você, Felipe Pela lembrança do meu nome A confiança do meu trabalho Nós que temos essa parceria De trabalho, de viagens, de cantorias Esse é um motivo de muita alegria Poder atender o pedido chamado seu Meus amigos de Natal Agradecer a todos vocês Pelas presenças que nos inspiram Pelos aplausos Que nos ajudam a cantar Pelos incentivos Agradecer a Antônio Lisboa Pela honra da parceria E dizer que estamos aqui Às horas dos meus amigos A gente espera voltar Na oportunidade pra eles Se Deus quiser Um grande abraço Valeu Jefferson Grande repetista Representando a nova geração De cantadores Antônio Lisboa Suas considerações Quero que você também fale Um pouquinho Sobre o Domingos Chumais Sua experiência Você que passou muito tempo Lá em Monsoró Conheceu o Domingos Chumais Felipe, em primeiro lugar Lhe agradecer por me incluir No meio De um elenco tão bom Inclusive tantos cantadores De grandes qualidades Ficaram fora Porque pra escolher Um elenco Pra um festival Com 10 cantadores 12 cantadores Dá muito trabalho Pra fazer isso E você Sair escolhendo a tempo Pra poder Colocar no palco Bons cantadores Isso é Uma coisa que você merece Receber Parabéns E eu estou lhe agradecendo Por isso E parabenizando Por essa luta Que você está Fazendo aqui em Natal Natal Uma cidade Que sempre foi referência Da cantoria Desde os anos 60 Aqui em Natal A cantoria começou Quando Tinha era do rádio Quando o Chico Tinha era do rádio